Eu, você e mais ninguém, PL Compositor Um chocolate quente, duas escovas de dente Você e eu pra sempre, te amar me faz tão bem Eu sei, isso não é tudo que eu sinto, não dá pra explicar Talvez, um dia eu possa te provar Felicidade pode ser nós dois Felicidade é gostar de alguém Felicidade é eu, você e mais ninguém Felicidade pode ser nós dois Felicidade é gostar de alguém Felicidade é eu, você e mais ninguém Eu sei, deixa eu cuidar de você Meu neném Eu sei, isso não é tudo que eu sinto, não dá pra explicar Talvez, um dia eu possa te provar Felicidade pode ser nós dois Felicidade é gostar de alguém Felicidade é eu, você e mais ninguém Felicidade pode ser nós dois Felicidade é gostar de alguém Felicidade é eu, você e mais ninguém Felicidade é gostar de alguém Obrigado.